O item de número 10, processo 48.500, 20.31.2010.71. Resultado da audiência pública número 106, de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios para alteração do artigo 8º da resolução normativa 467, de 2011, que trata dos requisitos e critérios para modificação do regime de exploração das concessões de aproveitamentos e travestis para geração de energia destinada a serviço público. Diretor Lator, doutor André Peptoni. A modificação no regime de exploração de aproveitamentos hidrelétricos de serviço público para produção independente de energia tem previsão legal no artigo 20 da Lei 10.848, de 2004, com redação conferida pelas leis nº 11.488, de 2007 e 12.111, de 2009. Os requisitos e critérios para modificações do regime de exploração de serviços estão estabelecidos no artigo 2º da resolução 467, de 2011. Durante a 15ª reunião público-ordinária, de 2012, quando, da análise do requerimento de modificação de regime de exploração de aproveitamentos hidrelétricos apresentado pela Celesc e geração, o diretor relator da matéria sustou dúvida quanto à adequação do alcance do dispositivo previsto no artigo 8º da resolução 467. Acolhendo os argumentos apresentados no voto do diretor relator, a diretoria colegiada determinou que se avaliasse a necessidade de alteração da resolução 467, de 2011, de modo a permitir a reversão de desconto e isenções oferidos por usina objeto de reenquadramento como produtor independente de energia para a modificidade tarifária de energia elétrica comercializada com concessionárias de distribuição, desde que a transação não tenha resultado de leilões realizados pelo ANEL e posteriores ao enquadramento à respectiva usina. Por meio da nota técnica 76, de 1º de outubro de 2012, as áreas técnicas analisaram o alcance do artigo 8º da aludida resolução e apresentaram à diretoria colegiada proposta de alteração no dispositivo na qual condiciona a homologação da alteração do regime de exploração de aproveitamento hidrelétrico que possua contrato de compra e venda de energia celebrado com agente de distribuição na modalidade GD por chamada pública bilateral anterior à Lei nº 10.848, de 2004, ou CCAR, em que é possível identificar o empreendimento que confere lastro ao agente vendedor a celebração de aditivo contratual de forma a prever a aplicação de desconto na fatura de energia em função da obtenção do subsídio da TURG-G enquanto vigorar o contrato e para aqueles contratos que permitem a alteração das condições contratuais em função de desequilíbrio econômico e financeiro decorrente da política energética nacional. As partes submetam à homologação do ANEL proposta de alteração do preço de energia de forma a refletir todos os efeitos econômicos decorrentes da alteração do regime de exploração da concessão. Por decisão da diretoria, foi realizada a audiência pública nº 106, com vistas a coer subsídios para alteração do artigo 8º da resolução 467-2011. A nota técnica nº 14, conjunta SRG, SRE e 100, ela analisou as contribuições da audiência pública e foi elaborada em 7 de março de 2013. A Procuradoria-Geral do ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou o relatório. A Procuradoria trata-se aqui de fechamento de audiência pública para regular o disposto no artigo 20 da Lei nº 10.848, que trata da mudança de regime de exploração, e aqui verifica se façam, de fato, um ajuste na redação do artigo 8º da resolução normativa 467. A Procuradoria examinou essa proposta e entendeu que se encontra no campo da discricionalidade da diretoria, que esse ajuste tem um enderacimento adequado de modicidade tarifária, por isso, chancelou as minutas de resolução e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Durante a audiência pública 106, foram recebidas três contribuições, sendo duas da Copel e uma do Instituto SOS Natureza, e a contribuição do Instituto SOS Natureza não guarda qualquer relação com o objeto da audiência pública. Portanto, temos duas contribuições da Copel que passo a avaliar. Destaca-se também, senhores diretores, que a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, encaminhou para parecer analítico acerca da audiência pública, que, a despeito de sua intempestividade, foi considerado na presente análise. A primeira contribuição da Copel propõe a inclusão de dispositivos definindo a forma de cálculo do desconto da TURS de G para os casos dos CCARs lastreados por um conjunto de usinas entre as quais há empreendimento passivo de modificação de regime. Segundo o entendimento da Copel, CCARs lastreados por conjuntos de usinas cujo somatório de garantia física ultrapassa a quantidade de energia vendida devem ter descontos da TURS de G devido à modificação do regime, calculado proporcionalmente a razão entre a garantia física do empreendimento que terá o benefício do desconto e a soma das garantias físicas que lastreiam o CCAR. Resgastando-se o que for considerado nota técnica 76, nota técnica conjunta da SRG, SRE e 100, em relação aos contratos decorrentes de leilões realizados pela NEL, é consenso entre as áreas técnicas que o benefício do desconto da tarifa de transporte deverá ser refletido à modificidade tarifária em uma única situação, aquela em que o empreendimento identificado no CCAR, com lastro igualmente identificado, opte por trocar o regime de serviço público para a produção independente de energia. Nesse sentido, entende-se que a proposta encaminhada pela Copel não é aplicável ao caso. A segunda contribuição encaminhada pela Copel guarda relação com as regras de comercialização de energia elétrica que não permitem a operacionalização de uma usina simultaneamente em perfis distintos, convencional e incentivado. Sob essa contribuição, destaca-se que, a partir da alteração da mudança de regime, a usina deverá ser modelada no perfil exclusivo de energia incentivada do agente vendedor. Assim, o contrato de venda que partia do perfil convencional dos agentes agora deverá sair do perfil incentivado do vendedor. Esse princípio está em conformidade com o sub-módulo 3.1 dos contratos do Mente Livre dos procedimentos de comercialização de energia elétrica, que determina que contratos de compra dos agentes de distribuição registrados na CCE devem refletir o objeto do contrato original registrado na ANEL. E a SAI do Ministério da Fazenda, a CAI, encaminhou o documento intitulado Parecer Analítico sobre as Regras Regulatórias de número 4, na qual conclui por sugerir a ANEL fundamentar melhor por que elegeu somente atos de G e não os demais benefícios para efeito de repasse à multiplicidade tarifária dos descontos relativos aos contratos oriundos de chamada pública, considerando a dificuldade de determinação dos custos envolvidos, o impacto negativo sobre os consumidores, a neutralidade para o gerador mencionado na nota técnica, e por que o resultado da substituição de RGR para o BP não deveria ser repassado à multiplicidade tarifária, é exemplo do que está sendo sugerido para o caso da TURG-G, caso o critério empregado para o repasse à multiplicidade tarifária seja o impacto ao consumidor. Primeiro, senhores diretores, cabe reforçar que nos contratos bilaterais firmados anteriormente à Lei 10.438, de 2004, nos contratos de geração distribuída celebrados por meio de chamada pública e nos CCARs não há tarifa previamente definida pelo regulador, mais preço estabelecido por mecanismo de mercado, que seria a negociação bilateral, licitação pública ou leilões públicos, cuja formação do valor não é de conhecimento público. Outro aspecto analisado é a falta de previsão legal e contratual para que esses preços sejam revisitados em função de variações para mais ou para menos nos custos dos geradores. Com relação à questão operacional, a não reversão para a multiplicidade tarifária dos benefícios econômicos oferidos pelos empreendimentos enquadrados como o PI não está relacionada com a dificuldade de mensurar esses benefícios econômicos, desconto, isenção, substituições de encargos setoriais, mas com a inviabilidade de avaliar o impacto destes no preço da energia contratada, pela razão exposta de não conhecermos a formação do seu valor. A reversão para a multiplicidade tarifária do desconto na TURG não configura alteração do preço do contrato. É um condicionante econômico a mudança do regime de exploração de concessão, que visa compensar o fato do consumidor de energia elétrica ser onerado pela concessão de tal benefício. Antes era o consumidor da concessionária, mas agora é o consumidor Brasil, mas não deixa de ser o consumidor. Os demais benefícios econômicos não oneram os consumidores. Para contratos que preveem alteração das condições pactuadas em função de desequilíbrio econômico e financeiro decorrente da política energética nacional, a mudança do regime de exploração estará condicionada se partes submeterem à homologação da ANEL, proposta de alteração do preço da energia, de forma a refletir todos os efeitos econômicos decorrente da alteração do regime de exploração da concessão. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.2031.2010.71, voto pela alteração da resolução normativa 467.2011, visando condicionar a alteração do regime de exploração de aproveitamentos hidrelétricos, que possua contrato de compra e venda de energia celebrado com agente de distribuição por geração distribuída, o contrato dos laterais anteriores à Lei nº 10.848.2004, e por CCAR, em que é possível identificar o empreendimento que confere lastro ao agente vendedor, a celebração de aditivo contratual de maneira a prever a aplicação de desconto na fatura de energia em função da obtenção do subsídio da TUS de G, enquanto vigorar o contrato, ou apresentação de proposta a ser homologada pelo ANEL, de alteração do preço da energia, de forma a refletir à multicidade tarifária todos os efeitos econômicos decorrentes da alteração do regime de exploração de concessão, nos casos em que o próprio contrato permita a alteração das condições contratuais em função de desequilíbrio econômico e financeiro decorrente da política energética nacional. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A proclama que a diretoria decidiu pela alteração da resolução normativa 467-2011, visando condicionar a alteração do regime de exploração do aproveitamento hidrelétrico, que possua contrato de compra e venda de energia celebrado com agente de distribuição por geração distribuída, por contratos bilaterais anteriores à lei 10.848-2004, e por CCAR, em que é possível identificar o empreendimento que confere lastro ao agente vendedor. Esse termo do voto do relator. Próximo item. Próximo item.